RESTAURANTE CHUPS Supermercado ABERTO Obrigado, veteranos de guerra. Venha celebrar conosco nosso desfile anual de Natal. Azul Delta Eu estou achando o Dallas bem nervoso. O seu irmão vai ficar bem. Tem certeza que a senha está certa? Com os cumprimentos da senhorita Parker. Tomara que esteja certa. Ela sempre está. Ela não acertou a senha, nem o temporizador. Eu não falei para você me avisar se fosse incapaz de fazer isso. Sem sincronizar o temporizador. Eu não vou conseguir abrir. Quase pronto. Vão ficar vendo a mesma imagem. Qual é a senha? 25, 34, 18, 6. Eu não vou ficar bem. Vão ir. Sessenta e nove e quarenta e nove Setenta e vinte e dois Sessenta e nove e nove Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. 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 Igualmente. Eu pensei que você deveria me ver. Eu tinha que fazer umas coisas antes. Eu entendo. Guardei isso para você, sua parcela mais a metade da minha. Você quer fazer isso aqui? Eu não tô vendo o padre aqui. Falando nisso, quando tudo aconteceu? É uma longa história. Eu não tô com pressa. Muita coisa mudou em cinco anos. Nunca vida de agora. Eu teria te visitado, mas sabe como é? É, eu sei. As regras. As regras. Certo. Eu fiz o que pude. Eu cuidei do seu irmão enquanto você estava preso. Então, essa grana é sua. Pode doar para Deus ou para a pessoa que você acendeu essa vela. Eu nunca pedi para você assumir a culpa. Sabe que eu nunca acusei você. Eu sei. Eu sei. Aqui dentro é quieto demais. Dá uma sensação de culpa. Isso é bom. Vamos lá fora comer um hambúrguer ou qualquer outra coisa. Maggie, eu quero me redimir com você. Me pagando uma fatia de torta? Obrigado, senhorita. Disponha. Disponha? Eu entendo a sua posição, Maggie. Eu entendo. Sei que não vale a pena correr o risco. Ainda mais quando você acabou de sair da prisão. Mas eu não queria deixar essa oportunidade passar. Aguentar o máximo que pude, mas... É um trabalho. Eu não estou interessado. Porque virou devoto de Deus. Não é da sua conta. Esse trabalho vai mudar as nossas vidas. A do seu irmão também. Meu irmão? Foi você que disse que muitas coisas mudaram enquanto você estava preso. O que é que ele tem a ver com isso? Você conhece o Dallas. Ele não aceita nada de mão beijada. Ele acha que precisa merecer. É assim que você cuida da minha família? Calma, relaxa. Não. Ele tinha outra oportunidade. Ele não contou pra você? Ele sabe que eu ia acabar com a raça dele. Mack, senta aí, cara. Senta aí. Eu achei que você soubesse. Soubesse o quê? Foi uma... luta eliminatória pro Dallas. Ele estava... enfrentando um grandão da Grécia, desgraçado. O grego encurralou o Dallas nas cordas e passou a bater na cabeça dele. Mas o grego se descuidou. E aí, num instante, o Dallas atacou com um soco certeiro. A gente ouviu o barulho de osso quebrando. A gente pensou que o Dallas tinha quebrado a mandíbula do babaca grego. Mas o que aconteceu foi o contrário. O Dallas, muito machão, não se deu por vencido. Lutou até o final com a mão direita quebrada. Ele continuou atacando com a esquerda e venceu a luta com 12 rounds. Ele ficou mal? Ele foi operado, mas nunca mais vai poder lutar. E aí, ele entrou pra sua quadrilha? E foram quantos roubos? Três. Esse vai ser o último. Ah, esse é o último. Esse é diferente. Você está roubando o que não é seu. É a mesma coisa. A mesma coisa. Não é o cofre do banco. São só cofres alocados. Eu estou falando de mais de 10 bilhões. Vai chamar muita atenção. Não dos policiais. Então, o dinheiro é sujo. E o Dallas? Vai ser só o motorista. Ele vai ficar esperando no carro. Eu não gosto disso. Você nunca gosta. O lance é o seguinte. Eu só participo se você tirar o Dallas dessa. Então, o meu lance é o seguinte. Você conversa com ele e convence a sair fora. Come o seu sorvete, Mac. Olha só, ele está derretido. I beg you, darling, please come home. I love you more than any words can tell. If the ice fall on our dreams, pardons it to melt away. We'll be happy evermore in the garden of dreams. Achei a meia como as mulheres que eu amo Meu palpite aqui, quem passou a informação pra ela, armou pra gente, cara Nossa, que grande teoria É mesmo? Acho que não Eles não tão brincando só com a gente, não é? Uma parcela da grana da senhorita Parker Vai, telefona pra ela E vou dizer o que? A verdade Acham mesmo que ela vai ajudar? Tem um cara morto Ela vai fazer as malas comigo ainda no telefone Pegar um voo numa hora e vai ficar enchendo a cara na praia até tudo se acalmar Para de ser um bundão É É a nossa única chance Liga Achei que não era permitido usar celular a 12 mil metros de altura Me desculpa Por quê? Por ir embora daquele jeito Você não está em um avião? Tivemos um contratempo Um contratempo? Mas como assim? Nosso piloto morreu E a grana? Ainda está com a gente Por que está ligando pra mim? Eu preciso de uma saída Eu achei... Achei que poderia me ajudar Achou errado Sarah, quem te passou essa informação? Acha que tem alguma coisa a ver com isso? Eu só quero ter certeza que não é ninguém da minha equipe Eu avisei sobre isso Eu sei que avisou O Caguete é um dos seus Descubra quem é e aí conversaremos E aí? E aí nada Foi como eu disse Como assim? Que porcaria é essa? Não vamos ter ajuda Não dela Estamos por nossa conta Papo furado Isso é papo furado, Harrison Dallas, calma aí É o que ela faz Autopreservação O quê? Que papinho é esse? Fala sério, cara Vai defender essa mulher com esse besterol? Ela planejou esse assalto A gente roubou quase 25 milhões Incluindo a parte dela E ela não vai apoiar a gente Por causa do quê? Autopreservação? É de brincadeira Acha que ela tá por trás disso? É o que você acha? Dallas tem um ponto interessante É uma bolada grande Não venha me dizer que ela ia ferrar a gente Pra ficar com a Granada Ela não ferraria ninguém Tá me chamando de mentiroso? É, eu tô te chamando sim Aí parou, já chega É assim que começa a degringolar Primeiro a gente aponta um dedo Depois aponta uma arma E aí vira um banho de sangue Vocês têm que concentrar No que a gente tem que fazer agora Entenderam? Relaxem Nós temos que contra-atacar Quem quer que tenha feito isso? Está lá fora rindo da gente Temos o que eles querem, não é? Quatro sacolas cheias de grana Então, um de nós vai ter que ir lá fora Vamos jogar a isca Pra ver quem morre E aí, pescar? Olha só, Mack, você nunca me contou como era lá na prisão Não vale a pena tocar nesse assunto Acha que a culpa foi minha? Não Eu nunca culpei você Lembra, Mack, cinco minutos Entrar, sair, sem ninguém notar Eu falei que aquele cofre não podia ser arrombado Com o tempo que a gente tinha E eu disse pra você desistir A gente já tinha roubado os cofres particulares E não precisava daquele Mas você não queria desistir Eu não tava contando com você, cara Vai se ferrar, Mack Vai se ferrar Depois de tudo que a gente passou junto Você me fala uma merda dessa? Eu te esperei o quanto a gente pôde Tá pedindo desculpas? Ah, que maravilha Que maravilha, Mack Você sabia Que eu consigo te ver sentado na sua cela Remoendo tudo o que deu errado Como tudo foi pro saco? Acha que eu fiz isso? Eu nunca disse isso Acha que eu matei o Bartlett Só por causa de uma vingança? E você não tem motivo Pra se vingar por todo o tempo Que passou preso na cadeia Então acha que eu sou um assassino? Você que tem que me dizer Eu não queria o dinheiro Eu nunca disse que você queria Aí, quer saber? Eu pensei nisso todo dia Todo santo dia Sobre avisar que não tinha tempo Mas você não dá a mínima bola Nunca dá a mínima Tá se confessando, Mack? Quem queria isso era você Você veio atrás de mim Foi você Eu disse não Tudo isso aqui É sua culpa Não dá pra errader Você está fazendo isso É sua culpa Eu acho que não Eu acho que não foi Eu acho que não foi Eu acho que não foi Eu acho que não pode ter Eu acho que não é Ai, que droga. A grana. Esquece. Está fugindo de alguma coisa, Joyce? Você se alista, é enviado para o exterior. E daí? Você reconsidera sua decisão e pensa. Talvez esqueçam do que devo a eles. Não, entenda bem. Não achei que eu voltaria. Mas voltou. Sempre fui o mais esperto. Você é bom de piada. Ele sempre gostou do seu senso de humor. Foi por isso que ele veio fazer uma visita de cortesia em pessoa. Dívidas nunca são esquecidas. Ele vai recuperar o que deve a ele. A escolha é sua. Ou paga em dinheiro ou em sangue. Eu estudei alemão na escola. Já te contei isso. O professor estava sempre bêbado. Ele tinha esse mau cheiro de bolor misturado com o gin. Você sabe qual é, Carver? O rosto dele sempre parecia... Como se estivesse escorregando pelo lado do crânio. Mas, ainda assim, acho que ele conseguiria achar mais pessoas que você. Você não pode pedir um empréstimo e não pagar de volta. Vai sofrer consequências. Agora entendi claramente. Vai acontecer o quê? Você vai voltar? Com os dois capangas? Duas semanas. Você tem duas semanas. Entendeu? Foi. Duas semanas. Duas semanas. Carver. Logo a gente se vê. Com certeza. Socorro, Harrison, Mac, socorro. A gente estava na pista e atirou nele. Calma, peraí. Eu só vou tirar a sua jaqueta. Pronto, pronto. Ah, merda. Vai, vira aí. Está doendo pra caramba. Caramba, você teve sorte. A bala entrou e saiu. É mesmo? Quer trocar de lugar comigo, então? É, pega um risco pra mim. Tá bom. A sacola, cara. A sacola, na maldita pista com a nossa grana. Só respira. Respira fundo, respira. A gente precisa encontrar alguma coisa pra fechar o ferimento. Acha alguma coisa, tá bom? Deixa comigo. Vai, Harrison, toma um pouco. Toma. Isso. Eu não achei nada. Tá, vê se você acha um pé de cabra ou qualquer coisa de metal. Ô, Mac, vê se você acha alguma coisa, tipo um lança-chama. Um maçarico serve? Tá, pode ser, pode ser. Eu sempre quis ter uma tatuagem com o nome de uma mulher. Já te contei isso? Um pássaro. Um daqueles desenhos antigos, onde o pássaro tem uma faixa no bico com o nome dela. Achei que conheceria no México. Tatuagem pra quê, John? Você já é feito pra caramba. Ah, isso vai ser. Desculpa, John, me desculpa. Cadê o cigarro? Para de ser boneca, cara. Tem que ficar vermelho com o calor, tá? Me dá o cigarro logo aí, caramba. Tá, vamos lá. Acabou? Lá vai. Um, dois, três. Ah! Mac! Senti saudade, não é? Que tal uma bebida por minha conta? Ah, dá a ver, cara. Whisky? Não, cerveja. Tá bom. Kate, pega lá. Então, como se sente em liberdade? Diferente. Mas até que é bom. Aqui está, Dallas. Pode deixar a garrafa, acho que ele vai querer uns tragos. Só não canta ninguém, querido. Ele vira um babaca depois que bebe. Querido? Ah, bom. Olha pra mim. Ainda dou pro gasto. Saúde. Como é que está, Grace? Ainda estamos juntos. É. E eu já sou tio? Vai com calma, cara. Como é que eu ia saber? É melhor tomar cuidado. Uma mulher decidida como ela é, é só uma questão de tempo, cara. Você é um babaca. E você? Conseguiu alguém depois da prisão? O Harrison me contou. Da sua luta, da sua mão. Pois é. Grego desgraçado. Quanto custa pra consertar? Uma fortuna. Por isso você se juntou ao Harrison? Cacete. Não é da sua conta. Eu só tô perguntando. Por isso veio aqui? Não. Eu vim aqui pra beber com o meu irmão mais novo. Então beba e para de falar. Merda. Foi como você disse. A Grace consegue o que quer e... Eu não consigo mais o que eu quero como antes. Eu gostava de ser mecânico. De verdade. Depois que eles começaram a tomar posse do bairro, tudo mudou. Fomos despejados e construíram um banco na frente da oficina. E eu ficava olhando aqueles advogados e mulheres gostosas entrando no banco. E eles faziam isso o dia todo. Eles realizavam seus sonhos enquanto a mamãe definhava. Você era pivete. A gente precisava de dinheiro. E só o que eu tinha que fazer era atravessar a rua e roubar a grana. Foi o que fez? Não. Eu comecei a comprar cofres. E a treinar no porão da oficina. Alguém contou ao Harrison e o resto é... Tudo o que eu fiz... Foi para tentar manter você no ringue, lutando. Lutando por outra vida, por uma vida melhor. Não joga esse fardo para mim. Foi você que escolheu. É, eu sei que foi. Se eu pudesse voltar no tempo, eu faria tudo diferente. Mas eu não posso. Eu tenho que assumir pelos meus erros. E você, na quadrilha do Harrison, é um desses erros. Você tem mulher. Pega a grana e vai consertar sua mão. Se dê uma outra chance, tá bom? Você conhece as regras. E desde quando você segue as regras? Escuta aqui, Dee. Eu amo você. Mesmo que eu não saiba demonstrar... Eu amo você. Pega aí. Foi se encontrar com ele? Fui. Como ele tá? Ele tá bem. Tô preocupada. Com o quê? Com a gente. Vai ficar tudo bem, eu vou achar outro emprego. Não quero que saia com ele. Ele é meu irmão. Ele é um ex-presidiário. É melhor voltar a dormir. Onde você vai? Não tô com sono. Dallas, não faça isso. Não tem ideia do que tá falando, Grace. Podemos vencer essa batalha juntos, tá bom? Não quero que saia com ele. Eu tenho uma pergunta. De onde tirou essa ideia de que pode controlar o que eu faço? Pra mim, tanto faz. Hã? Tanto faz. O que foi que aconteceu? O Jones tem razão. Eles deviam saber que a gente vinha aqui. Eu... Nós vimos um carro. Eu atirei de volta, acertei uma coisa, mas... O Jones já tava... Alas, ele vai se recuperar. O Jones é teimoso demais pra morrer. Vou achar os caras. A gente tem que achar aqueles babacas, Mac. Nós vamos. A gente tem que achar os caras. O que foi? Eu odeio quando você faz isso. O quê? Quando eu leio a minha mente. Bom, não é tão difícil assim. Você se entrega. Qual? Você franja a sobrancelha. É por isso? Então, eu tô te dando o crédito demais. Podemos ir embora. Agora já tenho o suficiente. E o roubo? Outra pessoa pode cuidar dele. Não é tarde demais. Eu não sou de desistir das coisas. Sabe que tirar proveito de uma situação não torna uma pessoa horrível, não é? Sarah, eu vou te contar uma história. Eu tinha... Seis anos. Eu tava vendo uma partida de beisebol na TV quando meu pai entrou em casa e desabou no chão. Ele tinha sido jogado de um carro. Ele tava todo machucado e sangrando. Eu e minha mãe tentamos levantá-lo do chão. Mas ele tava bêbado demais e escorregando por causa do sangue. Ele gostava de fazer apostas. Ele tinha feito um empréstimo com uns agiotas pra pagar outra dívida. Aí... Eu segurei a mão dele até ele morrer ali na minha frente. E o tempo todo ele ficou falando. Tudo vai ficar bem. Então eu jurei pra mim mesmo que sempre pagaria minhas dívidas. Eu sinto muito. Eu tô devendo pra eles. Isso não tem nada a ver com a sua dívida. Isso foi um erro. Eles decidiram por conta própria e vocês sofreram por causa disso, mas não pode voltar atrás. E não pode consertar. Você gostaria que a situação fosse diferente, mas a realidade é essa. Eu já disse. Eu não gosto quando você faz isso. Como vão as coisas por aí? Quem é o babaca que tá falando? É quem vai dizer o que vai acontecer agora. Você não faz ideia com quem tá se metendo. Um boxeador fracassado. Um ex-presidiário. Um fuzileiro naval dispensado. E um vagabundo. Eu sei exatamente quem vocês são. Não é comigo que deveria se preocupar. Dentro do avião tem um mapa. No mapa tem um local marcado com um X, onde eu quero que você lance a segunda sacola. Faça isso e deixo vocês irem embora. E pra onde você matou o nosso piloto? Tem duas horas antes que eu alerte a polícia. E aí? Disseram que... Se a gente der a segunda sacola pra eles, vão deixar a gente em paz. Ou então vão chamar a polícia. Eles que se danem. A gente não vai dar merda nenhuma. Eu concordo. E o que a gente faz agora? Fica aqui até o Jones morrer? Isso não vai acontecer. Só não vai acontecer se a gente levar o cara pra um hospital. A gente precisa de um carro pra poder sair daqui. Ah, que ideia de xirico. A gente sai e aí leva a bala. Ou então fica aqui, mas o Jones morre. Tem ideia melhor, mano? Não sabemos quem tá lá fora. Não sabemos quantos são. Estamos decidindo com esperança de que alguma coisa dê certo. Temos que considerar todas as nossas opções. Você quer mesmo isso? Tá querendo dar sacola pra eles? Pode ser um jeito de ganhar tempo. Podemos recuar e descobrir o que é isso. A gente pode localizar esses desgraçados, mas vamos fazer isso do nosso jeito. Fala sério, cara. Não vão deixar a gente sair vivo dessa. Encurralaram a gente e vão continuar pressionando até a gente ceder. Por que você tá com tanta pressa de dar a nossa grana? Pra manter ele vivo. Qual é? Fala, Mac. Anda, fala. Pode falar. Fala, fala. Vai. Pergunta pro seu irmão Dallas. Pergunta. Dizer o quê? Do que você tá falando? Pergunta pra ele. O Harrison acha que eu sou o Caguete. O que? O que a senhorita Parker disse? Isso não tem nada a ver com ela. Fala sério, cara. Isso tudo foi ideia dela. Ela planejou tudo isso. O hangar vir aqui pra pegar o avião. Essa escapada. Foi tudo ideia dela. Ela não mataria ninguém. Mas como você sabe disso? Tá claro que a gente caiu numa arapuca. Se tem um Cagueta, é aquela vadia. Já chega, Dallas. Cala a boca. Para de falar merda. Isso tudo foi armação. É ela que tá lá fora, Harrison? Foi ela que atirou nos jones? É ela que tá deixando você colocar lenha na fogueira? Não sou eu que quer dar todo o nosso dinheiro. Tá lembrado? É ele. Ah, é? É ele. Por que não resolve essa merda com ele? Fica calmo. Fica calmo. Fala comigo. Você tá me assustando. Por que não quer me contar o que tá rolando? Eu não sei do que você tá falando. Não sei, não. Quer saber? Eu não vou entrar nessa. Eu só vou ficar aqui e ver você. Achei isso no seu bolso. E daí? Tem alguma coisa pra me contar? É um número de telefone de... Telefone de quem? De uma amiga da Annie. A gente tava num bar, meu celular morreu, ela escreveu o número pra mim. A Annie escreveu? A amiga dela. Que amiga? Eu não vou continuar com isso. Pode contar essa história direitinho. Não tente mentir pra mim. Eu já contei. Ah, já? Então quem é essa pessoa? Mas de quem você tá falando? Essa pessoa que a Annie conhece, Grace. Sabe por quê? Porque quando eu liguei, ele não quis falar comigo. Olha bem pra mim. Eu só decidi. Foi só um cara que tava me paquerando no bar. Um sujeito. Um desgraçado. Eu só pus o número dele. E daí? Você ligou pra ele? Como quer que eu responda isso? Você ligou pra ele? Ti, por favor. Cadê o seu telefone? Me desculpa. Cadê a porcaria do seu telefone? Não é nada de especial. Meu Deus, desde quando isso tá rolando? Ah, meu Deus. Faz quanto tempo? Dá meu telefone. Delas, espera. Tudo bem? Tudo. O que foi que aconteceu? Não tenho mais saco pra essa merda. Ligaram pra gente. O atirador quer outra sacola. Então, eles deixaram você entrar. Por quanto? Duzentos. Você não é o tipo de influência que eles tinham em mente no meu processo de recuperação. Não que eu me importe. Eles não deixam a gente beber no exterior. Na onde eu tava. Recebi seu recado. Não achei que viria. Então, seu período no exército não deu certo? Não, eu quero voltar. A trabalhar com vocês. O Dallas tem uma luta no sábado à noite. Uma luta importante. Talvez a oportunidade que estamos aguardando. Você sabe que ele sempre te considerou como irmão, né? Por que não vem assistir? Vou sim. É nesse sábado. Eu te pego às 17. Quer dizer que tem uma vaga pra mim? Sempre tem uma vaga pra você. Aí. Pode ficar. Não, cara. Eu tô tentando... Vida nova. Eu preciso. Ué, Jones. Isso não vai te matar. Eu não sei o que eles estão fazendo. O negócio tá complicado. Eu era craque em pingue-pongue. Já contei pra vocês? Quê? Meu irmão de criação tinha que ter sido asiático. Ele vencia todas as partidas. Nessa noite eu tava ganhando. Por sete pontos. Faltava um ponto pra vencer. Daí ele me atacou como ninja e ganhou a partida. Eu fiquei tão puto que abri um buraco na parede com a minha raquete. Minha madrasta me proibiu de jogar por um mês. Para eu aprender a ter perspectiva. Que legal, Jones. Perspectiva. Então ele chama a polícia. E daí? O cartel não vai alertar ninguém que a grana dele sumiu. Nossa. Ninguém vai saber que estivemos naquele banco, cara. Mas o corpo do Barclay... É o lance que nos incrimina. A sacola tá cheia de... Quanto acha que ela pesa? Cinquenta quilos, talvez setenta. Acha que cabem uns noventa? Eu não tô entendendo. É que... Você não lutava na categoria meio pesado? Isso. Isso quer dizer que o nosso piloto... Era peso pesado? Peraí, você tá falando sério? Enviamos um saco de ossos pra eles. Falamos que se eles quiserem a grana, terão que vir pegar aqui. Tem uma serra de metal aí? Me dá aqui sua arma. Não tá carregado. Eu não quero saber. E nem eu. Qual é, cara? Assalto com agressão? Os tiros não tão nem aí. Dou porrada nele até ele não conseguir andar ou falar. Mas se a gente mandar ele pra vala aí vai ser um... Eu, seu irmão, tudo. Dá um soco de esquerda. Mas não com muita força. Você escutou? Não, cara. Isso não tem nada a ver com o que houve no ringue. A vadia tá te traindo. Tem certeza? Ela é uma piranha. Droga. E aí, antes de voltar, vê se ele tá respirando. Fica no carro. Droga. E aí, antes de voltar, vê se ele tá respirando. Tá fazendo o que com ela? Como é? A Grace, a garota do bar. E aí, a gente se conhece? Ainda não. Olha, cara. Ela não me falou quem tinha namorado. Ela usou uma aliança, seu cretino. Eu não sabia. Tá bom. Você vai fazer o seguinte. Não vai ligar, não vai enviar mensagem, vai sumir do mapa. Entendeu? Tá se sentindo melhor? Eu disse pra ficar no carro. Aí. É melhor saber agora, não acha? O que disse? Bom, eu ia gostar de saber. Se eu fosse você, eu ia querer saber tudo sobre minha mulher. Saber o quê? Tá transando com ela? Eu não disse isso. Chega. Já chega. Tá bom, Dallas. Vamos embora. Vamos. Vamos embora. Vamos embora. Vem. Vamos, cara. Vamos, cara. Você tá brincando com fogo? Eu o alertei sobre isso. O Caguete é um dos seus. Descubra quem é e aí conversaremos. Que merda é essa? Um plano novo. Quem autorizou? Não precisamos da sua permissão. Ele quer que a gente largue outra sacola aqui, fora do hangar. Vamos entregar uma sacola de ossos. Enviamos uma mensagem e a gente se livra do cadáver. Só isso. Ah, que maravilha. Estão brincando de vaqueiros pra não ter que enfrentar essa merda de encrenca de frente. Em algum ponto do nosso plano, alguém ficou ganancioso. Alguém pensa que merece mais. Fala com a garota com quem você tá transando. Talvez ela saiba. Ei, ei. Ei, que loucura é essa, cara? Abaixa essa arma aí, cara. Eu já disse que ela não tem nada a ver com isso. Então precisa impunhar uma arma pra quê? Aí, dá um tempo. A gente só vai sair dessa mantendo a cabeça fria, Harrison. Foi você que ensinou. É alguém daqui que deturou a gente. Qual é, irmão? Abre os olhos, Jones. Alguém abriu o pico. Você não tem nada a perder. E o Dallas? Não tem merda nenhuma na cabeça. Repete isso na minha cara. Dallas, pega leve. Harrison, abaixa esse maldito revólver. E se você estiver enganado, hein? E se não fui eu? E se eles não pararem de tentar entrar aqui, cara? É mesmo? Você vai contar pra gente quem eles são e depois a gente decide o que fazer. Quieto aí. Você não passa de um arrogante. Quieto aí, Dallas. Você não tem coragem pra isso. Ai, continua me tentando. Então por que não vá em frente? Dallas. Puxa o gatilho, desgraçado. Eu já falei que isso não tem nada a ver com você. Se você mexer com o meu irmão, está mexendo comigo. Para com isso. Para ver. Ninguém vai atirar em ninguém aqui. Jones, atira nele. E eu atiro em você. Harrison, isso não precisa acontecer. Qual é, Jones? Você sabe que não fui eu. É. Nem foi o Mack também. Harrison, o revólver. 5 minutos. Ainda não. Você conhece as regras? Ainda está quieto. Vou dar mais 45 segundos. Eu não estou nem aí. Não vamos embora sem ele. Temos sucesso juntos. Fracassamos juntos. Às vezes a polícia age em silêncio, sem rádio. Eles podem estar a caminho. Mas não em Ohio, cara. Está tudo bem. Merda. Por isso que vocês tinham que trazer seus telefones. Uma ligação, uma mensagem, um segundo sem focar no prêmio e tudo vai por água abaixo. Um foco. Um telefone. Um número para quando o serviço acabar. Brilhante. Ele já está vindo. Ele vai conseguir. Para de ser medroso. 5 segundos e meio. Escuta só essa. No nosso primeiro assalto, o Mac e eu roubamos 25 mil. Ele abriu aquele cofre como se fosse uma lata de refrigerante. Nunca vi ninguém fazer isso tão rápido. Mas o motorista decidiu que iria ficar com toda a grana. Ele atirou em mim. O Mac me protegeu e foi baleado. Então, se está querendo ir embora, abre a porta e vá. Você gosta dele? Eu entendi. Mas não temos mais tempo. Para de frescura, cara. A gente não vai em lugar nenhum até ele mandar. Sargento falando. Tem um veículo suspeito na área. Temos dois policiais a caminho. Um na avenida 983 e outro na avenida 85 Leste. 6, 7, 3, 10 e 4. Viada chamada. Estamos a caminho. Câmbio. Câmbio. Entendido. Vai. Vamos embora. Não! Harrison! Não vamos abandonar o Mac! Não podemos ir, cara! Você está certo sobre o corpo. A gente tem que se livrar dele. Mas que merda! Eu não consigo, Mac! Deixa comigo, mano. Me perdoa. Que Deus me ajude. Eu não sou católico, padre. Deseja-se confessar, filho? Eu não acreditava em Deus. Pelo menos até estar caído no chão do bloco da penitenciária, com os olhos ensanguentados e o queixo quebrado. Ninguém vinha me ajudar. Ninguém. Eu já vi muitas pessoas implorarem, padre. Para as suas mães, para as suas esposas. A única pessoa para quem eu implorei foi para Deus. Continue. A dor não passou, mas o medo, sim. Eu fiz um juramento. Fiz um juramento, padre. Eu prometi que não voltaria a ser quem eu tinha sido antes. E agora vou ter que quebrar essa promessa. Por quê? Família. Família. Espere. Não sei o que está enfrentando, mas eu sei que Deus, Deus proverá. se pedir ajuda. Tudo o que acha que precisa fazer, não vai precisar. Eu não sou digno. Nenhum de nós é. Mas Ele está presente em nós. Eu acho que Ele vai compreender. Não tenho certeza, mas se serve para alguma coisa, e pelo que está prestes a acontecer, eu sinto muito. É, o Harrison tem razão. por pior que pareça. Quantos sucessos tivemos? Sei lá, uns 15 até agora. E todos a partir de informações da senhorita Parker. E se o Harrison estivesse por trás disso, ele teria tudo planejado. Ele seria frio e calculista. Mas isso é... é desleixo. É mesmo. Sabemos que o Mack tem mais interesse em arrombar cofres no que tem dentro deles. Então sobram eu, você e a senhorita Parker. Você me conhece, Jones. E você me conhece. Eu não ia ferrar você. Daí eu não teria companhia para beber na praia. Para com essa bobagem de lealdade, Jones. Ele só fala da boca para fora. Ele sempre foi assim. Conta para o seu companheiro de bebida, o Dallas, sobre quantos homens você abandonou. Eu fiquei sabendo que foram cinco. Do que ele está falando, cara? Ele deixou os fuzileiros navais morrendo. Você está falando besteira sem saber, cara. Você acha que eu não iria investigar seu passado antes de tirar você da sacheta pela segunda vez, Jones? Oi, Oxi. Essa é a droga preferida de um patriota? Quanto você ingere para engolir a verdade? Passe ferrar, seu desgraçado! Quem é você para jogar, hein? Cinco anos. Você me largou durante cinco anos, seu idiota. Você quer falar de desertar alguém? Você é o rei da desertão. Queimar todas as pistas, certo? Queimar tudo e todos. Não foi isso que você me ensinou? Para quê? Para você nunca basta. Sempre vai ter mais para roubar. Outro roubo, um roubo maior. O que você vai fazer, cara? Vai virar aposentado e beber cerveja na praia? Isso é uma puta mentira! Você está enganando a si mesmo! E vai continuar alimentando essa mentira até que ela mate você! Pode parar, pode parar, Mac. Relaxa. Vai fumar um cigarro! Dá uma olhada sobre ele, Dallas. Vai lá verificar. Você não conhece ele como eu. Vai, Dallas! Dá uma olhada! Dá uma olhada! Dá uma olhada! E você se tranca em um quarto escuro até ela passar. Mas nada disso funciona. Porque no final você não consegue fugir do seu passado. Quem você pensa que é para me julgar? Eu te conheço, Jones. Bom dia, GTO-66. Motor que rosnava como um leão. Vermelho brilhante como maçã caramelada. Uma faixa preta no centro do capô. Uma faixa preta no centro do capô. Maduro para ser colhido. Eu não culpo você por tentar roubar ele. Isso não tem nada a ver. Bem, sim. Eu tirei você da sarjeta duas vezes. Não foi? Duas vezes. E você fica aí sentado falando de lealdade enquanto eu estou amarrado nessa merda de cadeira. Se liga, Jones. Foi alguém de dentro que deturou. E a gente não tem nada a ver com isso. Toma uma atitude, Jones. Anda. Anda, Jones. Anda. e mais E mais Droga, Onde você está, desgraçado? Jones, desgraçado! Uau, que banheirinho bonito, hein, Carver? Desculpa aí pelo efeito. Jones, você só é valentão, com uma agulha na mão. Está procurando isso? Encontrei pra você. Vá pro inferno, Jones! Ah, eis a prova da sua inteligência. Você leu tudo isso, Carver? Vai, merda! Os Irmãos Karamazov. Esse é um clássico, hein, Carver? Pois é, cara. É uma droga quando uma coisa ruim e inesperada acontece. E tudo o que você pode fazer é ficar deitado e aguentar firme, não consegue se mexer, sem saída, ninguém pra socorrer. E o seu tapete já era, hein? Você está morto. Entendeu? Eu... Eu não entendi, a sua boca está toda cagada. Isso não acabou, Jones. Acabou pra você. E aí E aí E aí Eu devia ter te escutado. Agora você está aqui. E a coisa degringolou. Ainda não acabou. Por que assumiu a culpa? Não dá pra entender. Ficou preso cinco anos pelo Harrison, mas ele te entregaria sem hesitar. Ele está confuso. Não faz isso. Não, é verdade. Responda a pergunta. Tá bom. A culpa foi minha. Foi um roubo em equipe. Todos eram culpados. Olha, cara. Foi aquele banco. Aquele banco. O banco do outro lado da rua da mecânica. Eu estava roubando da gente que roubou de nós, tentando recuperar a grana. O plano era roubar só os cofres particulares. Mas quando eu entrei no banco, eu fiquei obcecado com o cofre central. Queria decifrar cem e pôr fogo em tudo. Eu tinha que entrar naquele cofre. E não me importei com o resto da equipe. A Eva e o Hodge não passam fácil. Eu não pude desistir. E o chefão lá em cima me fez pagar por tudo isso. Entendeu? Entendi. Ela estava me traindo, Mac. Eu não falei nada pra ela. O que quer que ela tenha feito, eu fiz porque eu não estava lá. Ainda está com a grana que eu dei pra você? Eu escondi muito bem. Tá bom. Presta atenção. A gente vai fazer o seguinte. Eu vou voltar e terminar o trabalho. E você vai até a cidade chamar uma ambulância. De jeito nenhum. Nem pensar. Eu não vou sair daqui. O Jones precisa de uma ambulância. A gente pode usar o telefone do Harris. Você não pode ficar aqui. Eu não vou sair daqui, Mac. Se a gente chamar uma ambulância daqui, vai todo mundo parar na cadeia. E presta atenção, cara. Cinco anos numa cela. Escolhambam a sua cabeça. Não sobra nada, além de seus próprios pensamentos e arrependimentos. E a única coisa que me manteve lúcido todo esse tempo foi saber que você estava lá fora, no ringue, lutando por uma coisa diferente. Eu, o Harrison e o Jones. Merecemos as consequências. Mas você... Não você. Você não. Então pega aquele dinheiro, conserta a sua mão e tenta de novo. Faz isso. Faz isso por mim. É complicado. Eu não posso fazer isso. Não tem nada complicado. Mac, eu não vou te abandonar. Você ainda é bom na corrida? Eu fumo um aço por dia. Tá bom. Você tem que ir embora. Mac. Mac. Central para a unidade 109. Devo. Tivemos que trabalhar, mas o resto está na bebedeira. Escuta, talvez não seja nada, mas nos alertaram sobre tiros no hangar daquele aeroporto. Hoje é feriado, cara. Não deve ser nada. O Jones. Mas acho que... Vamos lá. Vamos. Vamos. Tchau, tchau. 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 Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Por favor, amor. Eu ligo quando puder. Por favor, eu te amo. Merda. Merda. Tchau, tchau. Por favor, amor. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Vocês são babacas mesmo, eu pego uma sacola, atiro em um de vocês, daí vocês me dão uma segunda sacola. Nunca vou entender como foi que vocês, sendo assim tão boas, fizeram esse roubo. Onde estão as outras sacolas? Você matou eles? Onde estão as sacolas? Eu mostro pra você. Não, você me diz. Quanto tempo acha que tem? Tem mais polícia chegando. Não é com a polícia que você tem que se preocupar. Ou você me desamarra, ou vai ter que procurar sozinho. Eles acharam que era você. São tão babacas que chegam a dar dó. Cara, escuta. Vamos fazer um acordo. Ah, é? É, eu troco uma sacola pela sua carteira. Continuem andando. Agora. Vamos embora. Aí, pode me dar uma ajuda? É, eu tô aqui! Não, não, não... Ah... 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 Quero todas. Agora vai me dar a carteira? Você é um engraçadinho agora. De joelhos. O mais triste é que... Quando eu comecei a seguir vocês, eu queria muito que vocês se safassem. Mas o seu irmão... É um tremendo cretino. Conhece meu irmão? Na verdade, não. Que merda! Agora deu pra notar a sua cara. Ele já trabalhou nela. Devia parar enquanto está em vantagem. Isso foi só um tapinha. Que merda! Como se sente? Estar tão próximo de conseguir se safar. Chegar aqui e ver tudo ir para o inferno. Ver aquele avião. Estacionado. Estou rindo de vocês. E aí, como se sente? Me fala você. Me? 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 Nós céus? Sinto muito, amigo. O que aconteceu? O que aconteceu? O que aconteceu? Eu costumava... jogar xadrez com meu pai quando ele não estava de pobre. Não para ganhar, mas para ele ficar no jogo. Durante o maior tempo possível. Jogar sem que ele perdesse. Uma tática de jogo... onde ninguém vencia. Porque quando o jogo terminava, ele voltava a beber. É a sua situação agora. Porque é a mulher de quem você roubou. É só questão de tempo até ela terminar a partida. Você vai começar a fugir e ela vai começar a seguir você. Pode demorar uma semana... ou um ano... mas ela vai encontrar você. Vem, Karen. Só um segundo. Tem que manter ele vivo. Oi, tudo bem? Oi, é o Mack. Eu disse pra ele não confiar em você. Alguém seguiu a gente. Quais foram os danos? O Jones e... o Harrison morreram. Quem foi o Kaguete? Um detetive particular. Foi ele que nos seguiu. Você pegou ele? Não. Ele escapou. Mas não vai conseguir ir longe. O nome dele é... Scott Jackson. Ele é de Chicago. Mora na rua West Huron 222. Ele tá carregando uma sacola. O piloto que ele matou tá dentro dela. Darei alguns telefonemas. Eu deixei sua parcela da grana no hangar. A sua e a do Harrison. Tá numa caixa de papelão e um duto de saída de ar. Quando tudo se acalmar, ela é sua. Maggie. Me conta como foi. Ele deu a vida dele pela nossa. Claro que sim. Sabe que ele amava você, né? Eu sei. Eu sinto muito. Qual o próximo passo? A gente volta pro hangar. Tem um cigarro aí? Acabou tudo. Merda. Vai. Vai. Tude. Tude. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto